Um dia eu recebi a visita no meu estúdio da minha querida Glória Pérez. Gostei pra ela uma canção e ela gostou e disse pra mim, essa canção é perfeita. O casal principal da novela vai ser feita por Nanda Costa e Rodrigo Lombardo. Eu não tinha terminado ainda a última parte da música, mas ela me contou a história e me ajudou ainda mais a concluir a música, faltava um verso. Essa música eu fiz pra falar do cara que toda mulher gostaria de ter. Do cara que todo homem gostaria de ser. Do cara que eu tento ser. Do cara que pensa em você toda hora E conta o segundo se você demora Que está todo o tempo querendo te ver Porque já não sabe ficar sem você E no meio da noite te chama Pra dizer que te ama Esse cara sou eu Cara que pega você pelo braço Esbarra em quem for Esbarra em quem for que interrompa seus passos Que está do seu lado Pro que der e vier O herói esperado De toda mulher Por você em quem for Por você em quem for O herói esperado Seu melhor amigo Esse cara sou eu O cara que ama você do seu jeito O cara que ama você do seu jeito E depois do amor você se deita em seu peito Te acaricia os cabelos Te fala de amor Te fala outras coisas Te causa calor De manhã você acorda É feliz Um sorriso que diz Esse cara sou eu Esse cara sou eu Esse cara sou eu Eu sou o cara certo pra você Esse cara é o cara certo pra você Um cara que sempre te espera sorrindo Que abre a porta do carro Quando você vem vindo Te beija na boca Te abraça feliz Apaixonado Te olha e te diz Que sentiu sua falta E sentiu sua falta e reclama Ele te ama Esse cara sou eu Esse cara sou eu Esse cara sou eu Esse cara é o cara certo pra você E aí